Tu tá com carência mesmo, ou é só desculpa pra bebê, irmão? Minha carência tem um nome, ó. Siverina. Hum, a Siverina. Entendi agora. Ela é a mulher que eu escolhi pra gente juntar as dentaduras no mesmo copo. E o que é que falta pra isso acontecer, Braguinha? Por que você não toma coragem, homem desse tamanho, 15 metros de altura, peça alguém em casamento, macho? Minha mulher é difícil, rapaz. Aquilo é mais fechado do que porta de submarino. Mas mulher é tudo desse jeito aí, irmão. A própria Jennifer é desse jeito aí, irmão. Aí ela não morre de infarto porque não tem coração. que ela não tem medo da minha filha na sua história, não. O assunto aqui é outro. Calma. Calma que a gente pode lhe ajudar, se é isso que você tá querendo. Pode. Não pode. Nós podemos ser o seu mensageiro do amor. Os mensageiros do amor? Olha aí, ó. Mensageiro do amor, né? Com essa cara, vocês estão mais pra portador de notícias ruins. Nossa, eu nunca gostar. É de surpresa, Braguinha. Entendeu? Faça uma carta pra ela, macho? Vai ser porreta tu dar uma carta pra ela, viu? É, uma carta. É, uma carta. Não, mas não dá não pra ela. Como é que eu vou entregar o seu enragoado, o seu tímido pra essas coisas? É pra isso que existe o mensageiro do amor, negão, ó. A gente vai lhe ajudar a escrever a tal carta e ainda vai entregar em mães. Em mães, sim. Aí vai custar alguma coisa. Eu conheço vocês e você ainda é um ponto sem nó. O quê? Isso é um afronte pra gente. O quê? Cabeça de cuia. Não faça isso com a gente. A gente gosta de você. Passa o dia todinho conversando de você assim. Ah, pra cadê o Braguinha que não apareceu? O cara legal, né? A palavra o Braguinha, será que está bem? Será que está bem? Onde está o Braguinha? A gente queria saber onde está o Braguinha pra poder ajudar ele se ele tiver algum problema. Entendeu? É, mano. Se você quiser ajudar, é outra parada. Porque a gente está aqui com o problema de aluguel. Quiser descontar o aluguel, aí é outra coisa. Já ajuda. Tá vendo? Eu sabia que nesse sangu tinha caroço. Meu jovem, meu amigo, tenha calma, tenha nervo. Segura a moça. Você está muito emocionado, negão. Venha sentar, venha descansar um pouco esse corpinho. Esse peso que seu pescoço carrega não é normal. Essa caixa d'água, essa falta de equilíbrio que você fica. Essa tontura, sente um pouquinho. Deixa eu lhe explicar. Olha só. Não tem preço conquistar a mulher que a gente ama, negão. Não tem preço, velho. É verdade. Pela minha cabitinha, eu faço qualquer negócio. Até acordo com o Salafrari. Ah, Braguinha, 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 peraí. Acredite na gente. Os mensageiros do amor vão trazer a sua cabitinha de volta em menos de dois dias. E olhe, não vai demorar muito pra ela sentar no seu corre e chamar de bode velho. Vai ser bom, velho. Vai dar certo. E aí, como é que a gente começa essa caixa? Vamos lá, cabeça de cuia. É o seguinte. Que tal a gente começar com Minha Cabritinha Saltitão? Isso é bom. Gostou? Saltitão. Se cedilhar o titititã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. O importante é que ela entenda, né? Fez o Eja. Vamos lá. Você é linda, mas não me se... Isso, isso. Você é linda, mas não me se culta. Não me se culta. Ah, sim, sim. Porque ela é meio surda, do ouvir. Estou escrevendo esta carta, Caim. Caim. Caim do Abel. Caim, intenção de demonstrar o meu amor. Ah, com a intenção. Isso, pode botar aí. Boa, Cleiço. Faz teu nome, negão. Isso, isso. Vai escrevendo, vai escrevendo. Mas o que me preocupa é o seu. Se o seu coração vai corresponder ao meu. Se o seu coração. Ele vai pro fim.